O governador Aécio sendo candidato a presidente da república descomprime gravemente a necessidade estratégica de eu apresentar uma candidatura Eu fico feliz porque acho que o Brasil estará em seguras, tranquilas e boas mãos Obrigado, gente, um prazer Obrigado, gente, um prazer Ciro Gomes disse que se Aécio Neves vier a ser candidato a presidente da república pode apoiá-lo Por quê? Porque o PSDB, todo mundo tem que reconhecer É um partido acima da média de decência, de visão política, de visão doutrinária É um partido de gente boa, por regra E o Aécio encerra isto Faz uma sucessão presidencial em que todos nos trataremos bem pessoalmente Não haverá jogadas clandestinas, dossiês Não haverá aloprado, não haverá montanha de dinheiro Apreendida, assim, para destruir um candidato na veste Haverá um debate sobre o futuro do país Que não destruindo um ao outro Permitirá amanhã um encontro entre os homens e mulheres de bem Para atanger o futuro do país Diminuindo ao máximo a importância desse setor atrasado antigo fisiológico É tão importante a presença do Aécio Por conta dessas razões todas No processo que a necessidade da minha candidatura diminui Ou seja, se Aécio Neves for candidato a presidente O senhor não está dizendo que... Eu não preciso ser candidato Eu não preciso ser candidato Então, está com o sírio independente das possibilidades Então, está com o sírio independente das possibilidades Que pertence a um partido político É um partido das grandes lideranças Um partido que... A nossa relação, ela é tão próxima, é tão saudável Porque quando nós nos encontramos Olha, eu vou dizer algo aqui sem nenhuma arrogância Eu acho que vocês gostariam Os brasileiros gostariam de ouvir as conversas do sírio Comigo e minhas com o sírio Independente das possibilidades O sírio independente das possibilidades E me alegro, quando eu saio das conversas com o sírio Eu, pessoalmente, saio agradecido É extremamente estimulante Então, está com o sírio independente de... Quando, entretanto, eu cumpro o privilégio Que eu gostaria de ser um pouco mais frequente De fazer minha visita mensal a Minas Gerais E procuro esse grande talento Que a política e a democracia brasileira Produziram para o governo do Oeste Neves A gente muito mais fala sobre o futuro Tancredo Neves O fim da ditadura Construída na base da audácia E da moderação, da serenidade Ainda como garoto, na época Secretário particular, já aprendeu